Quem vem corpo não vem nada mais perfeito Quem se chega e se amarrou do jeito Quem te toca fica louco de paixão Pra mim não pensar Você na minha aventura É só tentação Olha, tô tentando fazer a nova porção nova Misturando Dom Romo com casa nova Escrevendo qualquer coisa muito louca Pra no fim pedir um beijo em tua boca Não dá pra esconder Eu quero te dizer Você é maravilhão É, toda vez que o tempo liga pra você Tá na secretária, eu tô preocupado É, já deixei brincado, já mandei dizer Que eu não posso chamar, estou apaixonado Olha, qualquer coisa passa aqui do fim de tarde Tu sozinho, tô morrendo de saudade Com você, minha vida tem mais poesia É uma nova roça, nova de alegria Uma cara e uma coragem Você é uma viagem Do meu coração Tudo é visto o tempo liga pra você Tá na secretária, eu tô ocupado É, já deixei brincado, já mandei dizer Que eu não posso mais, estou apaixonado